Voltando para a CPI, Kennedy, então a gente pode resumir que foi um depoimento produtivo para os senadores no encaminhamento dessa investigação, né? Sem dúvida, produtivo para a CPI no encaminhamento da investigação, como você está falando, e produtivo para a opinião pública, e negativo para o governo do presidente Jair Bolsonaro, e muito negativo para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele fica muito mal na foto, por comparação. Na semana passada a gente viu um ministro da Saúde que tem a obrigação de informar as pessoas corretamente como se prevenir numa pandemia que mata um vírus que já matou mais de 400 mil brasileiros. A gente está caminhando celeremente para chegar em meio milhão de mortos. E o Marcelo Queiroga teve um comportamento que não é digno de um médico, de um juramento médico. Ele preferiu ficar com a submissão ao negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. E a fala do Barra Torres, o depoimento dele, é importante para isso, para esclarecer a importância da ciência e deixar muito claro, se há um responsável, e há pelo Brasil, ter mais gente morta, e mais gente que adoeceu de Covid do que já aconteceria normalmente, esse responsável é o presidente Jair Bolsonaro com a resposta negacionista que ele deu. Nem o presidente Donald Trump, que no ano passado, o então presidente dos Estados Unidos, negou a vacina como o Bolsonaro negou. Hoje a gente viu o relator da CPI, o Renan Calheiros, relembrar frases do presidente a respeito da vacina da Pfizer, da Coronavac, é um desserviço. E o presidente da Anvisa foi muito correto e claro ao explicar os benefícios da vacinação e se colocar contra essas posições retrógradas do presidente da República, Diego. Pois é, Kennedy, o presidente da Anvisa também trouxe informações sobre a vacina russa, Sputnik V, muitos senadores, principalmente os da região nordeste, que tem interesse maior em relação a essa vacina, questionaram o Antônio Barra Torres, ele falou sobre essa vacina também. Isso aí há de fato bons argumentos de um lado e de outro. Eu acho que o Barra Torres, na CPI, ele soube explicar qual é a cautela que a Anvisa tem em relação a Sputnik V, por entender que falta a documentação que prove a segurança da vacina. Aí, nesse sentido, ele tem um argumento a favor da posição cautelosa que a Anvisa adotou. Ao mesmo tempo, os governadores que querem importar a vacina e pedem esse uso emergencial argumentam que há estudos científicos publicados em revistas de prestígio e que há países utilizando a Sputnik V sem problemas. Portanto, acho que aí, inclusive, o diretor-presidente da Anvisa disse que tem interesse em dar uma resposta rápida para essa questão. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, cobrou isso aí dele. Acho que ali ele soube apresentar argumentos para defender a cautela que a Anvisa adotou em relação a essa vacina, que seria muito bom. A gente está vendo que você acabou de informar essa suspeita em relação à vacina da AstraZeneca para as mulheres gestantes. Então, é importante ter esse cuidado mesmo. Se há uma suspeita, é preciso proteger essas pessoas. Essa cautela existe mesmo, porque a gente ainda está aprendendo. É muito desconhecimento ainda sobre o novo coronavírus. Então, ter uma vacina nova que pudesse ser utilizada para mais de 30 milhões de pessoas como os governadores do Nordeste gostariam, é importante também. Mas isso tem que ser feito com toda a segurança para a saúde das pessoas, Diego.